As autoridades do MPF pediram o sequestro de dois imóveis ligados a duas filhas do ex-ministro Antônio Palocci sob suspeita de que suas aquisições tenham sido fruto de crimes de lavagem de dinheiro. O ex-ministro fez doações de cerca de 3 milhões de reais a uma delas e 1 milhão e meio de reais a outra e com esses valores elas teriam feito a compra dos imóveis. Palocci está preso desde setembro do ano passado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi denunciado uma vez por corrupção passiva e 19 vezes por lavagem de dinheiro. O processo apura se o ex-ministro teria recebido propina para atuar em favor do Grupo Debreche entre o ano de 2006 e o final de 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal e também intermediando pagamentos ao Partido dos Trabalhadores. A defesa de Palocci nega que ele seja o beneficiário referente ao codinome italiano nas planilhas da construtora. O novo pedido foi feito pelo Procurador Regional da República no Paraná no dia 12 de junho, mas até hoje ainda não tinha sido analisado pelo juiz Sérgio Moro. Segundo o procurador, por Antônio Palocci já ser investigado em duas outras ações da Lava Jato, é necessário fazer o bloqueio dos bens para eventuais restituições. De Curitiba, Thaís Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.